É impressionante como a gente simplesmente não pode ter coisas boas, né? Foi só eu dizer aqui recentemente que a luta que eu mais gostaria de ver em todo o MMA aí no curto prazo é Tony Ferguson versus Habib Nurmagomedov, porque pensem bem, é raro o alinhamento das estrelas de dois caras que são indiscutivelmente os dois melhores das suas categorias, vem de séries idênticas, né? 12 vitórias consecutivas pra cada lado, estão nos seus auges físicos e técnicos. Mas o caldo parece que já tá começando a entornar, vem muito burburinho, buchicho dos bastidores que essa negociação, né, pra fazer a luta valendo o cinturão da categoria até 70kg está complicada e que é possível que o UFC já esteja pensando numa alternativa. O que do ponto de vista lógico não faz qualquer sentido. Vale lembrar que os dois já toparam 4 vezes lutar entre si, né? Duas vezes a luta não rolou por causa do Russo e duas vezes não rolou por causa do Ferguson. Entre essas teve lesão, problema pra bater peso, Ferguson tropeçando em fio e rompendo o ligamento do joelho e por aí vai. Mas os caras concordaram. Por que não assinar agora em que vale mais do que nunca, né? Muito dinheiro, recorde de audiência, de ingressos vendidos, Habib já fazendo a maior bolsa declarada fixa, né, da história do MMA, 6 milhões de dólares pra aparecer, pra sair de casa. Tony Ferguson certamente receberia a maior quantia de toda a sua carreira e valendo tudo, né, valendo o posto de indiscutível. Por que um desses dois caras que dedicaram suas vidas inteiras pra culminar, né, chegar nesse momento daria pra trás agora por um capricho ou outro, por 50 mil dólares a mais ou uma coisa do tipo, né? Quem ganhar vai estar no topo do mundo. Mas a gente sabe também que Tony Ferguson não é um sujeito ortodoxo. Aliás, ortodoxo é o cucu e o bicho papão. Não tem nada. Vale lembrar que recentemente ele recusou a luta valendo o cinturão interino, né, tanto que o UFC chamou o Dustin Poirier e o Max Holloway, né, seria a luta original Dustin Poirier e Tony Ferguson. Mas tem dois detalhes que diferenciam muito as situações, né. Nesse caso, o Tony Ferguson já tinha sido campeão interino. Ele não queria lutar por outro cinturão que não vale muita coisa. Basicamente um vale pra você disputar o cinturão linear. Ele ainda estava num momento complicadíssimo na sua vida pessoal, né. A esposa chamou a polícia pra mantê-lo afastado da família, disse que só voltaria com ele se ele fosse para um psicólogo. Teve todo um embrólio ali que ele ficou muito mal por uns seis meses. Além de todo o burburinho das dificuldades que pode acabar se materializando ou não, tem também os indícios que o negociador Dana White sempre deixa escancarados, né. Sempre quando ele dá entrevistas, ele diz pra que lado o vento tá apontando. Quando o Habib venceu o Dustin Poirier, ele disse na entrevista coletiva pós-luta que se Tony Ferguson não pegasse a luta por qualquer motivo, já sabendo que o histórico de negociação com o El Kukui é heterodoxo, Konome Gregor receberia a revanche, a sua chance de se vingar do russo. Só que essa possibilidade do irlandês já foi conversada com o Habib e com o seu empresário e o Habib vem batendo o pé. Ele não vai dar revanche para Konome Gregor porque ele acha que Konome Gregor não é o melhor peso leve pra ele enfrentar. ele quer lutar com os melhores, defender o cinturão, fazer um legado e que só por grana por grana não interessa o cara. Então entendendo essa situação e pra não forçar a mão contra o seu atleta mais popular do momento, que é incontextavelmente o Habib, Dana White já mudou o seu discurso. Está falando em Habib versus Jorge Sampierre. E porque logo ele considerar essa possibilidade é um indício tremendo de que a negociação com o Tony Ferguson não tá fluindo. Em primeiro lugar, porque Dana sempre foi contra esse desejo do Habib, né? Desde que ele se tornou campeão, ele diz que seu sonho é se testar contra um ídolo do esporte, que é o Jorge Sampierre. E Dana sempre corta esse papo pela raiz porque ele se sentiu traído pelo DSP, né? Lá atrás, quando o Michael Bisping era campeão dos médios, eles conversaram sobre a possibilidade do Jorge Sampierre voltar da aposentadoria e o Dana pediu pra ele garantir que em caso de vitória sobre o Bisping, ele defenderia o cinturão e continuaria como peso médio. O canadense deu a sua palavra, venceu o Michael Bisping, abandonou o cinturão e se aposentou de novo. Então o Dana se sente traído e não quer correr o risco de acontecer a mesma coisa e deixar outra categoria refém de um campeão que pode desvalorizá-la e abandonar o barco, embora. O segundo ponto é que DSP versus Habib agora, na próxima rodada, em questão de meses, não é factível. Em primeiro lugar, porque o DSP está oficialmente aposentado, não vem sendo testado pela USA, da agência antidoping. Se ele quiser voltar a lutar, ele tem que botar o seu nome na lista de testes seis meses antes de ser escalado pra uma luta. Em segundo lugar, é que por mais que o cara seja atlético, male, treine todo dia, ele não tá treinando como um lutador profissional, ainda mais pra encarar uma das lutas mais complicadas da sua vida. Então acreditar que o extremo perfeccionista Jorge Sampierre toparia no curto prazo, prestes a completar 39 anos, bater um peso que ele nunca bateu em toda a sua carreira, né, que seria os 70 quilos, ou seja, seria uma experiência. A gente nem sabe se seu corpo consegue chegar até lá, não faz nenhum sentido. Pra mim fica muito claro que o Dana White vira público agora, dizer que gosta da luta com Jorge Sampierre, que Conan McGregor é uma possibilidade, que Habib tem alternativas, são indiretas para o Tony Fekers. É chegar pro cara e dizer, meu amigo, eu vou tocar o barco se você não aceitar o que eu tô oferecendo, eu não vou ficar refém da sua vontade. E criando essa competição pode acelerar ali, deixar o Tony Ferguson ansioso de não perder essa grande oportunidade. Não precisa nem ir muito longe, ele tá fazendo a exata mesma coisa nesse momento com o Kobe Covington na categoria de cima. O Kobe Covington quer mais pra enfrentar o campeão Kamaru Usman, ele não quer pagar isso e tá dizendo, meu amigo, vou botar o Leon Edwards, vou esperar o vencedor de Jorge Magidão e Nate Diaz, Tyron Wooley e você vai ficar pra escanteio. Talvez outro indício de que o Ferguson esteja um pouco alienado, não muito a par da situação, foi o tweet que ele lançou ontem, né, desafiando o Habib pro UFC 245, do dia 14 de dezembro. Acontece que esse evento já tem duas disputas por cinturões marcadas, oficiais, né, que Amanda Nunes versus Germain de Randomir, e Max Holloway versus Alexander Volkanovski. Então é bem improvável que o UFC faça a terceira disputa ainda botando caras com bolsas tão pesadas. Não fica viável. Lembrando que há aí também um senso de urgência, porque já não tá com cara nenhuma de que o Habib vai lutar de novo em 2019. E em abril de 2020 já começa o período do Ramadã, né, que é aquele mês sagrado pros muçulmanos que eles ficam boa parte do tempo em jejum. E se ele não lutar até abril de 2020, aí, meus amigos, é só segundo semestre. Nesse caso específico, eu torço muito pra que pelo menos uma das partes ceda ou pra que haja um consenso e se encontrem no meio do caminho. O Dana White, que é um promotor de lutas, faz isso há décadas, entenda que essa luta precisa acontecer. Então paga mais, abre a carteira. Ou o Tony Ferguson, se tá querendo ganhar mais, que não brigue por mixaria. Porque se ele vence o Habib, ele vai estar numa posição de pedir milhões e milhões. Então vale a pena acreditar em si, investir mais um pouco, ou o Dana White abrir um pouco mais, o Habib pedir um pouco menos. Isso precisa chegar num meio termo, num consenso e em duas assinaturas. Mas claro, pessoal, esse é o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Essa é a luta que eu mais quero ver no MMA. Mas e vocês? Se vocês tivessem o poder de fazer uma luta acontecer, uma luta factível entre dois caras que podem se encontrar a qualquer momento, qual luta seria? Seria essa ou outra? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela audiência de todos. Rumo a 150 mil inscritos. Um grande abraço e até a próxima.